Dispositivos de proteção contra correntes residuais Esses dispositivos, também conhecidos como DRs, há anos são reconhecidos pela sua eficiência contra correntes elétricas indesejadas. Os DRs protegem as pessoas nos eventos de contato direto ou indireto com a tensão elétrica, tipicamente denominados choques elétricos. Além de oferecerem uma proteção suplementar contra incêndio provocados por correntes residuais. Disjuntores DR ou módulos DR combinados com mini-disjuntores unem além de proteção pessoal, proteção contra incêndios, sobrecargas e curtos circuitos em um único dispositivo. Nós distinguimos esses dispositivos entre vários designs. Dispositivo DR, módulo DR, disjuntor DR dos tipos AC, A, B e B+. E também em versões diferentes. Superresistente, seletiva e sigris. Veja como esses dispositivos contra correntes residuais funcionam. Essa animação vai direto ao coração do dispositivo DR. A corrente elétrica flui através do transformador diferencial residual do dispositivo. Em um circuito elétrico sem falhas, o campo magnético gerado pelos condutores ativos se cancelam. Assim, não há campo magnético residual para induzir tensão no enrolamento secundário. Uma fuga de corrente devido à falha de isolamento irá gerar fluxo magnético no transformador, o que provocará uma tensão induzida no enrolamento secundário. Esse efeito fará com que o relé eletromagnético do dispositivo DR dispare quando seu valor limite for excedido. Proteção pessoal. Agora você será apresentado a uma típica situação que mostra por que os dispositivos DR são tão importantes no contexto de proteção pessoal. Aqui você poderá observar uma corrente de fuga gerada por alguém que teve um contato direto com um componente ativo. Essa corrente causa um risco para proteção pessoal com apenas 30 miliamperes. O intervalo de disparo do dispositivo DR é entre 15 miliamperes e 30 miliamperes. No nosso teste, o dispositivo DR da Siemens dispara em 22 miliamperes, evitando o risco de causar uma parada cardíaca. Diante dessa situação, podemos assegurar os benefícios dos dispositivos DR na proteção contra danos pessoais. Proteção contra incêndio. Essa simulação mostra como o disparo do dispositivo DR pode ser utilizado para evitar incêndios. Para isso, a corrente residual nominal não deve ultrapassar 300 miliamperes. Nosso primeiro exemplo mostra uma falha de isolamento entre dois cabos. A tensão aplicada causa uma corrente de fuga através do local com falha. Apenas um pequeno aumento da corrente de fuga é suficiente para disparar o dispositivo DR e prevenir o início do fogo. O segundo teste mostra claramente por que os dispositivos DR são tão importantes para com a integridade de nossos patrimônios. Um incêndio pode começar quando a corrente que flui no local de falha é somente de 300 miliamperes. Neste caso, o mini disjuntor não pode proteger contra o início de um incêndio, pois somente dispara com uma corrente muito maior. A falha de isolação simulada aqui pode facilmente se tornar um incêndio com ou sem a presença de chamas. O dispositivo DR com uma corrente nominal de aproximadamente 300 miliamperes pode prevenir início de faíscas elétricas e, consequentemente, proporcionar a prevenção de incêndios. Vale a pena utilizar componentes de alta qualidade. Os produtos da Siemens proporcionam a você uma instalação elétrica com uma proteção confiável. Tenha certeza de que seus projetos possuem uma proteção adequada. Fique seguro com a Siemens. Fique seguro com a Siemens.